Católicos estão iniciando agora, 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 o novenário em homenagem a Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. A celebração acontece na paróquia que leva o nome da santa no conjunto Costa e Silva. E é de lá que vai falar ao vivo, com todos os detalhes, o repórter Leonardo Barreto. Olá, Leonardo, boa noite pra você. Boa noite pra você, Gilvão, boa noite pra todos. O novenário que começa hoje segue até o dia 22 deste mês. Em todos os dias serão celebradas missas aqui na paróquia Santa Rita de Cássia por padres convidados. Aqui comigo, o padre titular da paróquia, o padre Antônio Cunha. Padre, além das missas, tem uma programação intensa aí para esses dias, né? Boa noite. Boa noite. De fato, temos uma programação extensa. Sempre, todos os dias, começamos com o texto mariano, às 18h30, às 19h90 de Santa Rita, às 19h30. Celebração eucarística, terminando aí com quermesse, bingo, isso durante todas as nove noites. E no dia da festa, dia de Santa Rita, dia 22, teremos cinco missas. Às seis da manhã, primeira missa, às dez da segunda, meio-dia teremos a terceira missa, às 15h, a quarta missa e às 19h, a quinta missa, encerrando logo após com a procissão e bênção do Santíssimo Sacramento, né? Ok, padre. Muito obrigado pelas informações. Está aí, dada a programação, agora é só chegar aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, que fica no Conjunto Costa e Silva, na Rua Acre, bem próximo à sede da Petrobras, e participar das comemorações. A missa de hoje começou há pouco, já está sendo celebrada, já houve a abertura também da novena, a igreja é lotada, e a programação deve seguir assim até o dia 22, como disse o padre Antônio Cunha. Segue com você, Giovão, uma boa noite. Boa noite. Boa noite pra você.